Estamos na ponta, não estivéssemos fazendo um pouquinho a cada dia, está distante. Esperamos só que a secretária faça, que o prefeito faça, que o sistema faça, que é tão difícil, faça aí pra lá. Que tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. A gente está lá, está dando um pouquinho cada lado.